A CIDADE NO BRASIL Em Paris, Berlim, Nova Iorque, Budapest ou Madri-Portim É tão simples conseguir viajar sem avião E sentir que o mundo gira pra mim Contigo o café no botiquim Samba e macarrão, mate com paixão Tudo é divertido perto de você Ônibus lotado é fácil te encarar No sinal fechado quero te beijar Ai, até morrar Meu rímel dentro do túnel Sou capaz de chorar por ti Sinto a lágrima molhar Meu sorriso escancarado Do Leblon a Paris Eu vou feliz É mais fácil embarcar e sonhar Sem um custão Sem passagem pra voltar Coração Contigo arroz Com feijão tá bom Samba e macarrão Samba e macarrão Mate com paixão Tudo é permitido Junto com você Trem desgovernado Trem desgovernado É mole de frear Beijo apaixonado Trem desgovernado Faz ressuscitar Ai Até borrar Meu rímel dentro do túnel Sou capaz de chorar Eu sou capaz de chorar por ti Sinto a lágrima molhar Meu sorriso escancarado Do Leblon a Paris Feliz É mais fácil embarcar E sonhar Sem um custão Sem passagem pra voltar Coração Contigo arroz com feijão Tá bom Contigo arroz com feijão Tá bom Contigo arroz com feijão Tá bom Tá bom Com feijão 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 Com feijão